A CIDADE NO BRASIL Com Nuno Virroso, na Usofônica. Eu, morena do mar, morena do mar, sou eu que acabou de chegar. Ah, morena do mar, eu disse que ia chegar. Ah, eu disse que ia chegar, cheguei para te agradar. Ah, eu trouxe as coxinhas do mar, morena, para te enfeitar. Eu trouxe os peixinhos do mar, as estrelas do céu, morena as estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Emanjá. Para te agradar, eu trouxe as coxinhas do mar, morena. Para te enfeitar, eu trouxe os peixinhos do mar, as estrelas do céu, morena as estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Emanjá. E Emanjá. E Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Sou pescador, moro nas ondas do mar, também sou filho de Emanjá. Você diz que isso vai ficar mais difícil na esfora, mas eu espero que você diga, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 na usofônica. Bein' comin' down for a long time Changes comin' down on me Can't seem to carry them all now Been wishin' there was someone else I could be Hey, now who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say what's been on my mind Can I bring it out to you? I need someone to talk to And no one else will spare me the time I used to think of ferris wheel light sounds The friday hum of neons and blue But now they're like circular cages Of grated tin and rusted wind Hey, now who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say what's been on my mind Can I bring it out to you? I need someone to talk to And no one else will spare me the time When your love has moved away You must face yourself and you must say I remember better days Don't you cry cause she is gone She is only moving on Chasing mirrors through a haze A-B-K-K-K- saya A-B-K-Z-3-5-L-A-R-E-N-I-E-R-E-E-C-D-Y A-B-K-I-R-T-O-S-E-P-A-C-P-E-A-G-S-E-E-C-Y-A-B-C-E-E-C-E-C-E-P-E-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C . Tchau. 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 E Tchau. Agora há a Diane ou Dion. Born to be with you. A gravação é feita por Phil Spector e temos o All ofisión de Phil em todo o seu esplendor. Aliás, vou voltar a máquina atrás para poderem ouvir como é que é. E agradecer à Luzofónica por me ter convidado e fazer rádio à antiga sem computadores com a mesma mistura dois players à frente, tudo em direto com o coração nas mãos mas a olhar para o belo mar de Cascais e para o farol e para tudo mais um dia de sol lindíssimo tudo certo, o universo a conjugar-se São João Ecolípcio, número 7 o último deste ano o último deste ano o último deste ano o último deste ano Tchau, tchau. 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 Sons do Eclipse. Tchau. 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 E a maneira que eu faço Não faz isso fácil Você poderia ser errado E você pode ser muito errado Trying to see What you've been to me It's so hard When I just keep On missing you Don't make it easy Don't make it easy Don't make it easy Don't make it easy Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou caminhar um pouco mais atrás da lua Vou caminhar um pouco mais atrás da rua Mas tudo voa por aí Na asa de um avião No pico de um pássaro daqui Mas tudo gira de mim A bola e o peão Menina em meu coração Tá tudo solto na feira, no outro lugar Tá tão ruim, tá tão ruim Quem vai querer comprar banana Quem vai querer comprar banana Quem vai querer comprar Quem vai querer Quem vai Quem? 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 Adeus a Gal Costa, que nos abençoou há pouco, presente cotidiano do álbum Índia. Antes Nick Drake, at the time of the city clock, e Vesti Bunyan, Traveler's Song. Antes ainda, o Tesouro Nacional do Kirguistão, Salamat Sarikova, com Kirguiz Yeri, e os Farm com Snake Charmer. Agora continuamos no Brasil, é do Lobo, em excelência. Estes são os sons do Eclipse. Bom dia. Eu disse um A por nosso amor Eu disse um B brandosa e bela Eu disse um A por nosso amor Eu disse um B brandosa e bela Eu disse um C corpo querido Depois um D da dor da terra Eu disse um C corpo querido Depois um D da dor da terra Esperança aberta Festa ferida Guerra dos homens Hora ruídas Hora ruída Eu disse um Herói Eu disse um Rê Querença Antiga Eu disse um Rê Rosa, ferida Diz-se um C Querença Antiga Um Rê Ele disse um Rê Rosa, ferida Não é se eu sou salve rainha, depois não ter treva daninha Não é se eu sou salve rainha, depois não ter treva daninha Última espera, vida vazia, choro sangrado, gelando o mundo Música 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 O que é isso? 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 In my heart they lay God, each garden's warriors claim I am the soil from which they came West wind, with your splendor Take my brothers by their hand Sunshine, spread your glory Unify this promised land Free from its invitation and strife Nothing is more precious in life West wind, with your splendor Take my brothers by their hand Sunshine, spread your glory Unify this promised land Will I unify this promised land Yes, unify this promised land What a feeling Lots of freedom and joy What is freedom Think about the day we'll bring Cannot turn I have nowhere to go Run to nowhere I am free to do what I want All the city sounds gone Sounds gone All the city lights out Lights out You do your things And I have to mind Cannot turn back no more times Freedom to do whatever I believe Choose my friends and make my rules This is every man's dream Young and old This is every man's dream What more could one ask No more One has no more No less Of the city Sounds gone Sounds gone All the city lights out Lights out And again There's no where could one smut Of the city trips Decorado But Someone I think Selected on hoe En Relent Switch A Met Pin Thing Equation Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No início da sequência, guesto de Dakar, negou o look. Lá para trás ficou perdido o Mac Rubberneck, Dr. John, I Walk on Gilded Splinters. Fechamos com uma música, uma canção da época, os de Pilgrim Travelers, I'll Be Home for Christmas. E esperemos todos que cheguemos a casa de Natal. Os sons do Eclipse voltam no próximo ano, esperamos nós, 2023, aqui na Lusafónica. Música hipnótica, às vezes psicadélica, mas sempre gostosa para as vossas manhãs, tardes, noites, quando queiram. Boa tarde, fiquem por aí. Esta é a Lusafónica, é transmitida Cascais. Vamos então coxar uma aqui na trás, The Pilgrim Travelers, I'll Be Home for Christmas. I'll be home for Christmas. You can come for me Please have snow and mistletoe Present, oh, the tree Christmas Eve will find me Standing by your side Standing by your side Somewhere there I'll be home For Christmas You'll fall in my dreams Oh, if the Lord be my help I know, know I'll take it through Somewhere there Somewhere there Keep on praying Cuddle me Cuddle me If I don't see you Impressive Impressive I'll see you In my dream 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 I'll be home In my dream In my dream In my dream In my dream I'll be home